Sexta-feira! Isso mesmo, chega o final de semana, todos querem diversão. É isso mesmo, e vamos agora com a charada ali, que hoje tem a resposta, a charada que até agora não consegui. Acho que é uma das mais difíceis, é um trocadilho, já falei. Como é chamada uma freira viciada em jogos de azar? Hum, como é viciado, uma freira viciada em jogos de azar, eu até agora não consegui. Não consegui descobrir. Porra, Rafael. Não consegui descobrir. Até a Bruna já sabe. A Bruna sabe porque ela corrou. Ela corrou. E ela sumiu nos bastidores, e falou assim, eu fui no Google, sim. Não falei hashtag. Se não tem gravado, não falei. Se não tem gravado, eu não falei. Tá gravado? É isso mesmo que você leu? Eu vi no Google. Católica Apostólica. Ah, não me lembro de ter visto isso. Eu não lembro, se eu não lembro, eu fiz. Não foi inteligência artificial, nem eu, nem era eu ali. Se vocês soubessem os bastidores da TV, Brasil. Aqui nos bastidores rola, as pessoas assumem as coisas. A Bruna acabou de assumir as paradas aí. Acabou de assumir, você viu aí em casa. É, tá bom. Vamos lá, Bruna. Então, seguinte, né? Apesar da notícia de hoje falar sobre irmãos gêmeos, o que seria mais pertinente ao Rafael, a minha pergunta é para os dois mesmo. Imagina a seguinte situação. Vocês têm um irmão gêmeo idêntico, mas assim, idêntico mesmo em tudo. Até na voz e na personalidade. Vocês achariam que isso seria uma coisa legal ou isso só causaria problemas? Eu acho que ia ser legal. O que, dois, Rafael? Eu acho que ia ser legal. Se eu não falasse o gêmeo, não sei qual, meu irmão, dá umas falhas nessa por causa disso. Cara, dois, eu não ia ser. Eu dou um exemplo básico. Eu sempre fui ruim no português. E aí é bom. E aí já passava assim, chegava no quarto de mestre e já tava passado. Já na matemática. Não, e o que acontece? Eu sempre de recuperação. Pô, seu gêmeo, faz a minha prova ali, bota a mamãe, pronto, acabou. Sim. Ah, mas nesse caso, sim. Não, mas nesse caso, legal. Se fosse idêntico. Exatamente. Se fosse idêntico. Ah, mas não. Ixi, imagina duas Bruna. Não, tem condição. Não! Não, é, duas Bruna é complicado. Não, já nem eu me aguento, eu mesma sendo uma só. Não tinha dúvida, hein? Tem semana que não é complicado. Mas duas Bruna ia ter que abrir um outro quadrado aqui desse lado. Eu ia ficar as duas começando, não me agindo. Nós ia ficassem no meio aqui. Eu ia ficar apertadinho. Quer ver? Olha lá. Eu ia ficar aqui. Tá, então é que a notícia de hoje fala de dois gêmeos que cansados de serem tão parecidos, resolveram tomar uma atitude pra mudar isso daí. Assim, eu achei meio drástica a atitude, mas depois eu vou contar todos os detalhes. Pode ser que vocês até concordem, entendeu? Mas enfim, depois eu conto. Toda a gente com ele cabelo igual, roupa, é meio frescura, né? É. Eles podem ser idênticos aqui, é face, face. Mas pode usar roupa diferente, cabelo diferente. Isso é corte o cabelo. Pronto, um corte o cabelo, outro deixa a barba crescer. Pronto, fica diferente. Pronto, já mudou tudo. Mas é... É, se for o homem que deixa a barba, a mulher com o cabelo, aí vem para o chãozinho, a outra... É... Quem sabe, né? Quem sabe? Depois do robô dançarino, é o segundo convidado. É verdade! É o segundo convidado. É verdade! Eu tinha esquecido do robô dançarino. É verdade, você é o primeiro convidado. É... Vamos chamar ele, então? Vamos chamar ele, o rei de barretos, vem para cá! Maxirilo, vem cá! Maxirilo! Grande convidado nosso, o Morir está comigo. Você tá bom vir? Você sabe que... Como é que você tá? Tá bom, o que? O que mais? O homem chegou fazendo sombras, viu? É, eu vi... O que eu quero saber, você usa o chapéu para esconder a careca ou o chifre? Os dois. Os dois? Eu tava perdendo cabelo, tava perdendo cabelo, tava parecendo o Vedita já. Nossa senhora! Não, mas eu plantei, eu plantei aqui. Não, eu tô pensando em fazer isso também. Coloquei cacheado. Eu tô pensando, realmente, no final do... Fiz só aqui, ó, se não vai ficar só a ameixinha do nosso... Agora você fez mesmo? Fiz isso? Tá aqui não, rapaz. Eu tô pensando em fazer, como eu tô começando na entrada grande. É bom, é bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Depende de onde tira o cabelo, né? É pra tofar, né? Porque eu tenho vários no cabelo, porque se cachear, tem vários lugares que ainda vai tirar. Eu tava com fome em não tomar. Vamos lá, aqui o programa, o quadro aqui nosso, é por ser assim, a gente vai dar um desafio pra você e você tem um minuto pra fazê-lo. Vamos lá, então? Vamos. Simples e fácil. Você tem que apenas pegar esse copo e, assim, dessa maneira, fazer o prato vir junto. E temos os objetos que você pode usar aqui. Não pode também passar cola e puxar, não. Não exagera, né? O copo vai tá aqui, assim. Isso. Aí eu tenho que fazer o... O prato vir junto, fazer isso aqui, ó. Sem pegar o prato. Sem pegar o prato. Tô fazendo aqui. Puxando pela base aqui. E usar qualquer um. Menos cola. Menos cola. Menos cola, adesivo. Mas agora também nem vai colar. Pode até tentar. E temos um tempo na tela. É um tempo na tela. Vamos ver se vai conseguir. Lembrando. Ele tá pensando muito, gente. Por quê? É valendo. Atenção valendo. Atenção valendo. Tá valendo. Vai. Eu não posso encostar no prato. Não. Eu não posso encostar no prato. Eu não posso encostar no prato. Eu não posso encostar no prato. Eu tenho que pegar pela base e fazer isso por aqui. Ah, tá. Eu tenho que colocar aqui. Se vire. Se vire. Se vire. Tem muita coisa pra você usar aqui em cima. Só tira as colas que cola não... Aí não vale também, né? O resto pode ficar à vontade. Faz uma bomba pra conseguir subir. Fica à vontade. Vamos lá fazer a bomba. Esse tortema. Faz a bomba. Atenção. 33 segundos. Não, já passou o tempo. É isso aí. Ele deve tomar as baladas dele. Saiu outro calorido, né? Não faz. Tô me cremendo ainda. Ontem é uma bomba pra Ana Rastella. Que tava com nós. Ana Rastella? Rastella. Ana Rastella. É a de Chernobyl. Mas não dá. Mas usa alguma coisa. 12. 12 segundos. Mas eu não posso pegar. Não. Não. Você pode. 5 segundos. Não sou eu pro Relano. É um negócio. 6. 5. 2. 1. Você vai botar. Eu achei que você ia ser bruto e fazer o troço acontecer. Como é que é peça de resaca? Simples. Aqui não é chato por caro. Você podia usar tudo que tem aqui. Aqui ó. Pega um guardanapo desse. Hum. Você vai botar aqui no meio. Passa a mão. Né? Vai. Se quiser usar uma colherzinha, não? Fica à vontade. Tem tudo um negócio. Você podia usar tudo que tava aqui. Vamos botar a colher pra ficar. Esse não pode não barrar a mão. Não pode barrar a mão. Ai meu Deus. Calma. Olha a merda. Vou usar a colher. Olha a bosta que vai dar. Álcool e vidro. E fogo. Que isso? Você tá louco? Que isso? Não faça isso em casa. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha aí Brasil. Super fogo. Pega um. Pega um. Pega um. O álcool que eu consumo não faz isso. Então tá aí. Viu? Só flutua. Flutua. Você flutua de outro jeito. Tá vendo? Eu não sabia disso não. Bota a pressão em cima ali. Pega um boteco. Pega um boteco. Viu? Dá pra brincar com boteco. Fiançada por favor. Pelo amor de Deus. É fogo. Não mexa em casa. Não mexa. Não mexa com crianças. Fica perigoso. Esse foi o mais legal. Eu não fiz nada. Só olhei. Nossa. Adorei. O nosso primeiro convidado não conseguiu. Não conseguiu. Vamos ver o próximo. Você tá doido? Como é que eu vou fazer prova de ciência? É difícil. Tá mais pra Enzo hein. Nossa. Tô Enzo Lourenço. Marcos. Como é que vai encontrar você? Onde você tá? Redes sociais? Marcos Cirilo. Marcos Cirilo? Não educar o céu. Mas você vai encontrar o YouTube, Instagram, tudo. YouTube, TikTok, OnlyFans, tudo. Tudo OnlyFans. Onde dá pra postar vídeo eu tô comendo. E pior que daí tem gente que paga ainda. No OnlyFans ele mostra a mãe da fivela. Quanto maior é a fivela, a menor é... Mas a gente é corajoso. Falar pra vocês. É Marcos Cirilo? Marcos com U. Então, Marcos com U. Com C2L. Dá aquela força pra nós lá. Que a gente tá tentando chegar ao milhão de seguidor. Falta 950 mil. Então, pessoal. Obrigado, Marcos. Estamos juntos. Obrigado. Antigamente, qual feriado durava 12 dias? Ano Novo, Páscoa, Dia do Trabalho ou Natal? Resposta D. O Natal. Então tá aí, pessoal. O Natal é... Na Inglaterra, no século 17. O Natal ia do dia 25 de dezembro até o dia 5 de janeiro. E assim, fechava tudo. Tudo. E era festa com o zão de tiro pra cima e... Não, não tinha tiro. Não tinha tiro. Não era no Brasil. Caramba, na Inglaterra. Porém, depois que entraram os protestantes no poder, né? Que entraram os católicos e entrou os protestantes. Chegou a palavra. Acabou isso tudo. Acabou. Agora só um dia só. Vai ser no dia 25 e pronto. Acabou que a fala... Era um festeireiro. Era uma festa de... 15 dias. Exatamente. Agora não. Só. Que... Hoje é assim até hoje, né? Que é só um dia. Que é o dia 25. Que a gente comemora no Natal. Dia 27. Já tá trabalhando de novo. Já a galera fez isso aí. Exatamente. E eu acho que um dos reclamantes foi o Papai Noel. Pois é. Ah. Não aguenta demorar... Vou festar desse jeito. Não aguenta mais, né? Ali que nasceu a cachumba. Deus. Poitada do velho. De tanto Deus que velhinho. Então... A gente... Não, não. Rafael. A gente fala isso. A gente não tá no lugar do velho. A gente não tá no lugar do velho pra entender. Pois é. Bruna. Hum. Tá. Fala dos gêmeos. É. Então. Escutem só, né? Essa maluquice aqui. Dois gêmeos idênticos. E viam tranquilamente, né? Suas vidas lá na China. Até que pá. Belos dias. Eles conheceram duas gêmeas idênticas. Entendeu? Todos eles se apaixonaram. E formaram dois casais lindos de belos gêmeos idênticos. E até aí, ok. Só que a partir daí, os problemas começaram, entendeu? Hum. Como tantos homens quanto as mulheres são absurdamente parecidos em tudo. Começaram a acontecer alguns acidentes de percurso no meio do caminho. Tipo assim, um chega. Oi, amor. Vem aqui. Opa. Não é você, teu irmão. Entendeu? Esse tipo de coisa. Sim. Então, os gêmeos resolveram realizar cirurgias plásticas. Antes que aconteça o pior. Tipo, o irmão ir lá e furar o olho do outro. Dá pra acreditar? Assim. Na minha humilde opinião. Eu acho que, né? Igual Rafael falou. Um corte de cabelo diferente. Já resolveria, né? Mas, já que eles preferem passar por uma cirurgia. Boa sorte, então, pros dois. Não. Ou. Ou também uma coisa mais simples, né? Você é a? É. Pergunta. Oi, amor. Oi. Eu sou a Tatatau. Eu sou a Maria. Desculpa. Eu sou o marido da Joana. Tchau. Pronto. É só conversar. Tem uns que estão malandro. Vai que a irmã, sei lá. É. Vamos trocar as irmãs hoje? Alô, vamos. Oi. Eu sou a Toshiro. Ela é a Kawaka. Nossa, que ruim. Vamos pra... Chealada Colônia. Chealada Colônia. Como é chamada? Fuleban que hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira. Estou chegando. Marechal Candido Rondon hoje. É, você tá? Marechal Candido Rondon. Mais informações no meu Instagram. Eu também. Sexta-feira, pela semana, começa aquelas apostas, jogos, né? Tem, a galera tá. Tem o Cateó lá, né? Cateó. Eu tô jogando... Joguei lá, apostei. Em que time você jogou? Um time lá no Chile, cara. Um time do Chile. Tem vários time do Chile, né? Não, então, apostei em um lá, cara. Qual que é? Universidade Católica. Eu apostei. Universidade Católica? É. A Universidade Católica apostei neles. Apostou na Universidade Católica? É. A Universidade Católica apostei neles. Calma, calma, calma. Segura um pouquinho, Cateó. A resposta é isso. A resposta é isso. A resposta é isso. E o que? Católica apostólica. Católica apostólica. Católica apostólica? A primeira que aposta é apostólica. A primeira que aposta é apostólica. Eu apostei no aniversário católico. Aposta é apostólica. Rapaz, eu sou muito sério. Vai ganhar, inclusive. Vai ganhar, inclusive. Vai ganhar. Olha, eu fico impressionado. Nossa, eu também. Às vezes eu fico até constrangida. Você tá impressionada? Eu tô constrangida, entendeu? Eu fico assim. Como a Rafael faz a conexão da história com a gente. Não, não é. Foi coincidência mesmo. Caramba. Impressionante. O cara é uma máquina. É impressionante. Olha, tô esperando que semana que vem com a vida. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Amanhã tem... Amanhã é uma segunda-feira. Tem mais aula da mesa. Não saia daí, né? Tchau, tchau. Tô chegando. Tchau, gente. Tchau.